Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 339 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor do que 6. Então, eu ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora o número 33. Ele é maior do que 6. Já posso começar em uma boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 33 sem passar? Veja só. 6 vezes 6 é 36 que passa. 5 vezes 6 é apenas 30. Então, ficamos com 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é 30. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 33 menos 30 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 9 aí, formou-se agora o número 39. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 39 sem passar? Veja só. 7 vezes 6 é 42 que passa. 6 vezes 6 é 36. Então, ficamos com 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36. Escrevo aqui. E faço mais uma subtração fácil, porque 39 menos 36 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem mais algarismo visível para baixar aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 56 e o resto é 3. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 339 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 56 livros. E há uma sobra de 3 livros que não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Por ser diferente de zero, dizemos que 339 não é divisível por 6. De forma equivalente, podemos dizer que 339 não é um múltiplo de 6. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 30. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30. Escrevo aqui. E faço em seguida uma subtração bem fácil, porque 30 menos 30 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 339 por 6 vale 56,5. Por exemplo, se você quiser dividir 339 reais, igualmente entre 6 pessoas, cada uma recebe 56 reais e 50 centavos, pois podemos escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho